É, pessoal, o nome da Nádia não sai aí dessa mesa onde está a Raquel e Jaqueline, né? E a gente vai ver mais um pouco sobre isso, tá? Isso pode virar contra elas, eu acho, hein? Elas têm que parar de falar sobre a Nádia, porque desse jeito, olha lá, hein? Bom, queria falar para vocês que ação do iPhone 14 Pro Max, o link está aí no primeiro comentário fixado. Bora ver esse momento. Falsa, né? Falsa. Chamando a Nádia de falsa. E ainda, quando eu falei que ia votar na Cariúcha, ela ainda ficou falando mais de uma vez. Presta atenção no seu voto, que tem muito mais gente perigosa aí do que ela. Eu acho que não é legal bater a boca, porque você perde a razão com isso, entendeu? Não, mas eu posso bater a boca com ela horas e horas, eu não vou xingar ela, entendeu? Eu vou falar coisas verídicas, porque sabe por quê? Não, mas aí é... Faz isso não, Jaqueline, não bate a boca com a Nádia não, porque você vai se complicar mais que você já está se complicando, cara. Porque você vai falando da condição financeira dela, fica jogando um jogo baixo contra ela. A Nádia tem todos os seus problemas, pessoal. Não estou falando que a Nádia é 100% perfeita. Em muitos momentos, ela se isola de maneira proposital. Eu acho, sim, que em alguns momentos ela se faz de vítima, mas pera lá também, entendeu? A Jaqueline não tem argumento para usar contra a Nádia. Ela usa coisas lá de fora que não faz sentido usar isso num jogo, entendeu? E só porque a Nádia falou que ela não é amiga, etc. E aí, realmente pode não ser... A Nádia tem o direito de não considerar a Jaqueline amiga, independentemente de quantos rolês elas saíram, entendeu? Tem pessoas que eu saí para rolê, mas não considero amigo também, ué. E aí? Sabe? Então, assim, a Nádia tem esse direito. E aí ela começa a ficar revoltada, Jaqueline. Enfim, a gente continua acompanhando. Muito obrigado ao comentário de vocês aqui. Vou atualizar para aparecer os próximos aí, tranquilo? Até lá.